Vou conversar agora com o Dr. Gilberto Bruschi, que é advogado e professor em pós-graduação, mestrado, formado pela PUC. E a gente vai conversar sobre o CPC novo. Na verdade, o Dr. Gilberto vem aqui socorrer a outro palestrante, né, doutor? E vai falar sobre os temas gerais de processo civil. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui. Eu vou falar de execução, na verdade, né? Eu agradeço o convite do professor Fábio Maneirá, da doutora Ângela, que me chamaram para dar, a princípio, uma palestra só. E aí eu acabei sendo convidado para a segunda, no começo da semana, que a professora Rita, que ia palestrar, não vai poder. Mas como eu escrevi um livro junto com a professora Rita, então o assunto que ela ia tratar era o tema do nosso livro. Então, não tem problema nenhum. Eu vou tratar, então, de dois temas ligados à execução, recuperação de crédito, que é a fraude à execução, né, que é muito comum de acontecer. Na primeira palestra, que esse era o tema, que seria da professora Rita, do nosso livro pela Revista dos Tribunais. E no segundo momento, depois do almoço, eu vou falar sobre as medidas diferenciadas para tentar fazer com que o devedor cumpra a obrigação. Essa segunda palestra é um tema interessante, porque é uma novidade que existe no Código de Processo, que no código anterior não existia. Talvez o pessoal lembre das questões das multas diárias nas obrigações de fazer e nas obrigações de entrega de coisas. Então, por exemplo, o plano de saúde não libera a internação. Aí você ajuiza uma demanda e pede uma tutela antecipada para que o juiz obrigue o plano a fazer a internação. Então, o juiz dá uma multa diária e o plano cumpre rapidamente. Então, funciona no âmbito das obrigações de fazer e não fazer e também no de entrega de coisa. O Código de Processo de 2015, no seu artigo 139, inciso 4º, criou essa possibilidade das chamadas medidas atípicas, que não estão previstas expressamente no Código, do juiz tomar alguma medida desse tipo nas obrigações pecuniárias também. Então, vocês já devem ter visto, até passou em jornal, foi divulgado na imprensa, a questão de bloqueio de passaporte, bloqueio de carteira de habilitação e bloqueio de cartão de crédito do devedor para ver se ele se mexe e acaba pagando a obrigação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas medidas atípicas, outras medidas tipificadas, por exemplo, pedir a negativação do devedor na Serasa, no SCPC, para que ele fique com o nome sujo, para quem sabe, por causa disso, ele vir pagar a obrigação. Existem outras, por exemplo, já que a obrigação não é cumprida na execução, a gente suspende a execução e requer a falência, quando for uma empresa passível de ser falida. E aí, às vezes, ele vem na falência e cumpre a obrigação para não decretar falência. Doutor, você imagina que o Código do Processo Civil atendeu, o legislador estava pronto para atender o que a sociedade almejava hoje, ele trouxe, até com a tecnologia, auxiliando, ele atendeu esse anseio da sociedade? Não estou dizendo nem o judiciário, que está distante do que o judicionado precisa, mas ele atendeu? Então, tinha muita coisa que ainda podia ter sido feita, né? Professor Fábio, agora está proferindo uma palestra, nesse momento, lá embaixo, sobre, aliás, lá em cima, sobre apelação, que é uma das questões que devia ter sido colocada no código, que era o fim do efeito suspensivo automático da apelação. Eu defendi isso com unhas e dentes durante todo o período de tramitação da lei, mas no final, sei lá, durou cinco anos a tramitação do código, acho que por quatro anos não tinha efeito suspensivo automático. No final da tramitação, voltou o efeito suspensivo. Então, pensa comigo, gente, se vocês têm um processo que vocês perderam, e que vocês sabem que vocês vão ter que pagar, mas conseguem dar uma enrolada, digamos assim, que eu já escutei isso de cliente várias vezes, se você apelar, dá para enrolar há quanto tempo? Então, a ideia seria aquela, por exemplo, se eu tivesse apelação e eu tivesse razão, eu ia conseguir obter o efeito suspensivo. Mas naquela situação que eu não tenho razão, o relator da apelação não ia me dar o efeito suspensivo. Então, talvez eu tivesse um número muito menor de apelações interpostas, acordos para efetivar o direito de uma forma mais leve para o devedor, e talvez aí os processos que realmente tinham sentido ir para o tribunal seriam julgados mais rápido ou com mais qualidade, não sei. O juiz de admissibilidade também. Isso demora, eu tenho um caso meu, que vai seis, sete meses com essa só verificação. Outra coisa também que eu acho que mudou, que à primeira vista eu achei que era bom, mas depois eu vi que não era tão bom, é se a história do juiz de admissibilidade da apelação cessoar no tribunal. Porque dependendo do relator que você cair, e ele demorar um pouco mais, aí complica, porque a apelação vai demorar para ser analisada. E enquanto ele não analisa, está suspensa a eficácia da sentença. Então, o processo acaba sendo moroso, e a ideia inicial do anteprojeto, lá atrás, em 2009, com aquela gama de juristas notáveis que elaborou o texto, era exatamente tirar o efeito suspensivo automático da apelação para viabilizar o julgamento mais rápido. e talvez essa fosse a melhor mudança do código. É, na verdade, o que a gente imagina na teoria, nem sempre na prática se concretiza, nem mais uma disparidade no nosso sistema judiciário. É, e o código tem essa tentativa de fazer com que o processo ande mais rápido, mas a gente tem o problema da máquina do judiciário. Eu vou dar um exemplo de um caso que eu tenho em São Paulo, de uma discussão menor, uma discussão até chega a ser besta, a discussão é se cabem ou não dois carros numa vaga de garagem. Olha o fim da picada, teve até perícia. E esse processo foi ajuizado em 2014 e ainda não tem sentença de primeiro grau. Depois da perícia, ele foi para a conclusão em janeiro, nós estamos em junho e ainda não tem sentença. Ou seja, o juiz está com o processo parado lá na mão. E eu entrei, não sei se vocês sabem, no site do Tribunal de Justiça, na hora que você entra lá em consulta processual, ao invés de você clicar em consulta de primeiro grau, consulta de segundo grau, tem um lugar para você consultar a fila de conclusão. Ou seja, os processos que estão aguardando decisão do juiz e quanto tempo o teu vai demorar para ser julgado. O meu, eu entrei ontem para ver, é o 16º. Ou seja, de janeiro até junho, ainda tem 15 que estão na frente. Eu olhei, eu fiquei abismado, tem um processo que está na conclusão desde 2017. Ou seja, coitado do jurisdicionado. Então tem que torcer para cair nessa vara quando você for réu, que você não tenha razão nenhuma para o processo demorar. Mas, nesse caso, é o fim da picada. Quer dizer, não adianta mudar a lei. Exatamente. Como o doutor colocou, nós vivemos em um país, um abismo ainda, e o judiciário faz parte do abismo. Está lá embaixo. São muitos assuntos, por isso eu gostaria e recomendaria que o pessoal pudesse ver a palestra, ou pessoalmente, que está acontecendo na OAB agora, ou futuramente depois no YouTube e tal. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer a presença do doutor Gilberto. São muitos temas, a gente vai ficar falando o dia inteiro sobre os sistemas processuais. Agradeço o doutor Gilberto. Convido já para uma outra vez, para a gente bater um papo maior, mais amplo, para discutir essas questões. Assim que possível, a gente volta para conversar um pouquinho mais com você.